Estou gravando no canal Uau, mas eu estou indo mais nele Ok Cuidado com a mira Porra, que isso cara? O cara me matou mano Bota isso no chatinho Ultra 1, usa seu mapa Para achar contratos Com recompensa em dinheiro Tem o negócio da placa aí que eu não gostei Tem que ter outra mochila para usar isso Achei chato isso aí Só isso aí que a gente trocava Deixa muito lento Pode usar A atividade aumentou na área Atenção total É Bota De se lascar aí agora Em Em cima É, eu tenho que melhorar isso aí, mano Sem arma não dá, não Então, por isso que eu quero Olha lá, isso aí que é ruim, mano Cai Aí eu não consigo passar a placa que eu tenho É, eu vou atropelar Porra, munição, fica brabo, hein Sem munição nenhuma, meu irmão Droga aí que eu tô sem já, mano Não tem nada Liberando munição aqui Irmão O bot é brabo, hein Porta no abre Dá a volta aqui e vê se tem esse bot aí, né Boa Tem aí O bot é quebrado O bot é quebrado Não Explodo na bomba Acabou Cadê o... Olha a placa, sempre fica na merda Nessa placa aí, mano Não 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 tem placa, mas não consigo usar Deixa eu ver, ó Agora vai, agora vai Peguei aqui, agora eu botei Só tinha uma caixa Engraxando munição pra caramba Essa 12 é boa, mano A gente tá lá fora Olha os bots Olha os bots aí Um monte de bots aí Fica de olho Nossa Eu tô com um fal Tô com um fal maneiro, mano Eu vou usar fal Eu não fui Foi eles É, eles são brabo, porra O grafo tá show desse jogo, tá bom Tá bonito esse mapa também Deixa eu ver a movimentação desse cara aí Deixa eu ver a movimentação desse cara aí Deixa eu ver a movimentação desse cara aí Porra, o que que é isso, mano? Que diferente de uma imagem Se prepara Como é que toca o... Que doideira, mano Como é que pode fazer um monte de palhaçada em cima do carro, mano? Que doideira É, você tá fazendo um monte de palhaçada em cima do carro, mano? Que doideira, mano? Não Não, não Paraffal tá bom Não 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 Muito Mals Muito doido, né? Continue Eu posso gastar dinheiro aqui ou não? É melhor guardar Guardar Pô, meu filho, quase que me mata, hein? Outra um, a atividade aumentou na área. Atenção total. Acho que eu babei já, hein? Outra um, o alvo era o E-autoreador. Não era nada, né? Outro no chão, atirando. O cara joga fumaça demais, velho. O cara joga muita fumaça, mano. Não vou esquecer disso. Muita? Aqui. Toma, filho. Alvo morrendo de perna aberta. Onde é? 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 Achei uma boa aqui, mano. Achei uma boa aqui, mano. Achei uma boa aqui, mano. Minha arma toda no chão. Olha isso. Eu não sei mexer nada nessa porra, velho. Olha isso. É? Jogando meus bagulhos no chão, né? Agora... Boa. Pegar uma boa aqui. Pegar uma boa aqui, mano. Tá mesmo? Arma boa aqui, mano. Pegar uma boa aqui, mano. Pegar uma boa aqui, mano. Pegou o passo? Bora lá, bora lá. Eu não conheço nada aqui, a gente vai... Aí não mostra quanto você matou, não? Os caras, não, né? Opa! Mano, bota só uma brisadinha. Bota a cara, bote. Batilha nos outros, desgraça! Atrás de tu aí, ó. Olha ele aí, ele tá perturbando. Carregando a porra da arma, o boneco vai dar um tiro. Não, não. Corre assim não, pai. Pô, cara, o nome de vocês assim, às vezes, tá muito transparente, mano. O outro é mais claro. Dá pra ver melhor. Aí eu, porra, acabo atirando às vezes. Um bote abusado da porra, cara. Olha lá, o cara tá girando minhas costas, tu vê. Os bots são nilex agora? Toma, filha. Maneiro os bots. Maneiro, mano. Aqui, ó. Tinha dois ali. Eu matei um ali, ele correu. O outro meteu o pé. Ficou parado, não. Só com uma placa, meu irmão. Vou pegar uma placa ali. Aqui, o bot ali. O bot no chão. Conforme, muda tudo, né? Mas foi bom sair esse jogo. Eu sei que... O outro é interessante e falta. Mas tem que ter coisa nova. Ih! Você vai viver. E eu não consigo voltar. Eu te devo minha vida. Você vai viver. Consego? Como é que faz? Eu tô bem. É diferente, tipo. É mais pesado eu cheguei a guiar essa porra aí. Eu vi os malucos falando aí. Os bots não... Tô sem placa nenhuma agora, mano. Aí... Tem? Não, quer trocar minha arma, não. Valeu. Valeu, mano. Agora é só três, né? Mais quatro, não? Mais quatro, não. Mais quatro. Mais quatro. Outra um. A atividade tá aumentando aí por perto. Fica de olho. Tô com as armas boas lá de um já. Só que tem muito... Tá. Peguei um botzinho safado aqui. Ele levanta o bot. Ele levanta o bot. Meu Deus. Boa. Ai, é muito bot. Filho da puta. Eu morri. Eu morri. Eu morri aqui embaixo aqui. Vou subir. O bot é esse, meu irmão? O bot do Tony Boy? Tô aqui em cima, mano. Tô subindo porque eles tão me atirando até... Pra ficar longe deles aí. Valeu, mano. Valeu, mano. Derrubei três ali. O outro aí me arrebentou, mano. Eu tô bem. Valeu. Vem tudo junto, mano. Os caras... Estão me atirando em mim. Pior que agora eu tô sem nada, né? Vamos ver aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui minha munição aqui. Eles vêm tudo em cima de uma vez, mano. Eu matei três ali. Daqui a pouco os caras... Irmão doido, mano. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Tô me guiando aí que eu não sei nada que tá acontecendo, irmão. Ah, tem que ter espaço. Não sei não. Tô vendo aqui. Chave inglesa? Foto de... Foto de... Foto de um gato. Foto de... Foto de um gato. Aí de novo esses botes safados viram aí. economically Um- Vamos alihalar! Eu não tinha uma desfonso de ajuda. Ficaba minha brasileira. Vem aqui. Estão dando tira ai, não conseguem olhar mais não para o lado, depois está com o... Estão aqui do lado de carro Atenção a caixa de armas foi assegurada por operadores inimigos Mano, não vou te falar não Atenção, os ventos estão aumentando, vai para um ponto de extração Vou afastar um pouquinho desses bots ai, que eu nunca vi atirar com esses bots não Calma Tá maluco Achei, chegando ai Não é para subir não filho É Matei uns 3 já Estou de FAL Estou de FAL Estou de FAL, faz muito bom de longe Mais um Acabou minha munição Estou de FAL Melhor arma do Brasil Peguei Estão levando tiro Estão atirando em mim Estou de FAL Estou de FAL Bem Estou de FAL Estou de FAL Estou fofinando em mim Estou de FAL Estou de FAL um monte de bagulho que eu nem sabia o que que serve o gajo de munição ai? o meu faune ta vazio tinha muito pô, quando ele apontou o amigo ai, só no telhado tinha uns 10 fiz com uma falca longe também vamos lá, bora é mais durão né, o guiar é diferente também né, tudo é diferente nesse jogo que maneiro assim ultra 1 encarregado, os ventos estão espalhando radiação peraí ai me acertaram o povo pega o esquerda o amigo foi pra trás? ah ta operadores inimigos extraíram uma caixa de armas ae 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 o o o o o o Esses bots são doideiras, velho. Opa! Que isso, cara? Jogaram um flash na minha cara aqui, meu irmão. Porra, esse negócio de pular e perder o negócio que é brabo. Estão tirando o cego da puta. Embora logo, santo. Eu quero ver isso. Vai vir por onde sobe o trem aqui. Trem embaixo. Chegando aí. Mas ele só acabou. Meu irmão. É lá em cima essa porra que tem que ir. Nosso Vant-R está ativo. Vant-R aliado online. Essa é uma área distrita. Fica em alerta. Meu irmão. Que botizinho chato. Bora. Eu não tenho mais uma munição. Vamos lá. Fica. Fica em forma. Vamos lá. Vai ficar aí, ó. É lá em cima que tem que ir? Tá marcado ali? Tá alugando a loja, mano. Esse carro fica no horizonte de guiar, hein? Tão atirando em mim. Vai deixar uma pista pra subir, essa porra. Aqui não vai subir. Não vai subir. O IP é esse, hein, pai? Tem que fazer o que aqui? Outra 1, a atividade tá aumentando aí por perto. Fica de olho. Vai, gente, o 4? Outra 1, Dino 4 chegando pra extração. Tem munição não, você tem munição aí? Se prepara pra correr. De falco. Outra 1, atenção. A radiação tá chegando. A gente tá indo pro ponto de extração final. É a sua última... Outra 1, Dino 4 aqui. Tô chegando na CA. Outra 1, o inimigo tá em alerta vermelho. Vai com cuidado. Tira o 4 aqui. O bote tá morrendo. O bote tá morrendo. Peguei. O bote tá morrendo, hein. Opa! Caralho, acabou minha munição toda. Não tem mais nada. Não conseguiu atirar mais... Não, eu tenho mais munição não, mano. Nada. Má pior. Isso, eu pego uma parada de arma diferente. Já a pistola tá aqui no chão. Fazer o que. Porra. Não. Aham. Outra 1, a atividade tá aumentando na sua área. Se prepara. Peguei placa aqui agora. Aqui é o final? É, não é isso, não é isso, não é? Ah. Chegando aí. Pô, tô morrendo aqui, mano. Tem gente aqui. Pegou. Tem a arma. Vai ter gente, ele vai matar ainda? Ah, é? Tô meio tiro, tá? Pra cá, na... Em cima ali, ó. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tô meio tiro. Tô meio tiro. Tô meio tiro. E aí, faz o que é agora, estou esperando, acabar aí, espera acabar E aí Valeu Maneiro, gostei, achei maneirão mesmo, espera aí, não, mas é mais bem feito Aqui é o melhor das coisas Olha, tamo junto aí Valeu, mano Só faltou mesmo um ressurgência, né Minha opinião de ter colocado pelo menos um ressurgência Só no que vem, mano Pô, mas aí eu achei muita falha, Leonardo Você sabe que tem um pessoal casual Ou que é problema Mas que joga também o ressurgência Você lança o jogo Então lança a armada na frente um pouco Com o mapa, pô De ressurgência Que é um modo que todo mundo joga também Aí, por exemplo, eu não jogo BR Aí eu tenho que ficar jogando uma coisa que eu não gosto Eu odeio o Gulag, mano Eu odeio Eu acho muito paradão aquilo ali, mano Aí eles tiram, não botam uma parada Acho muito erro, muito erro, mano Muito erro Tanto que o pessoal vai parando de jogar, pô Vai ter gente que vai jogar E tem gente que vai parar Eu, Mendes, Fábio Quase não tá procurando jogar E mais um monte de gente Espírito tem lançado pelo menos o mapa, pô Agora tem que apertar pra sair M4 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.